Uma pena que a mentalidade... Eu gostaria de saber de você, deputado, sobre essa questão desse inquérito do fim do mundo, onde pela primeira vez na minha vida, eu que frequento o congresso há muitos anos, há mais de 30 anos, frequento mensalmente os cafezinhos da Câmara, do Senado, sei mais ou menos como funciona isso, vê que o deputado, que constitucionalmente tem vez e voz para falar, está sendo cassado. A sua palavra... Como é que o senhor vê isso? Isso é um horror, isso é um autoritarismo com um pano de fundo, uma justificativa de estar defendendo a democracia que cria-se o autoritarismo. E, aliás, é simples você dar um poder monocrático para uma pessoa desequilibrada, uma pessoa despreparada para o poder, claramente, e aí ele nem conversa mais. Inclusive, ele recebe até um elogio, missão dada, missão cumprida. É um escárnio para todos nós, é algo que choca muito e é algo que deixa toda a nação brasileira no sentimento de que foi traída, que foi enganada. A gente acredita em quem no final? Eu não sei mais em acreditar. Eu que sou deputado, tenho um problema de acreditar. Eu cheguei segunda-feira à noite aqui em Brasília, um quebra-quebra, fogo, ônibus queimado, aí falam que são bolsonaristas. Eu não acho que são bolsonaristas, não. Eu acho que são pessoas profissionais contratadas para fazer o caos naquele momento, para desmoralizar movimentos patrióticos. Mas aí a gente não sabe, não tem certeza de nada, porque aí o palhaço lá, com a camisa do Brasil, sai na rua e tudo e diz que é bolsonarista, e fala que é bolsonarista. Qual é a reverdade? O que nós podemos acreditar? Sabe, é isso que está deixando todo mundo injuriado. E é a soltura do Lula, é a descondenação dele, que a vara não era de Curitiba, era de Brasília, mas os crimes estão lá, as provas estão lá. Por que que não simplesmente não contra o C, contra o V, moda, muda o endereço e o processo anda de novo. Ah, não, mas agora está tarde demais para escrever, então ele vai ser presidente da República. Mas aí, não, é um desgosto, cara, é um desgosto, sabe? É uma luta que a gente tem pelo Brasil que realmente...